Dezenas de motoristas do Paraná e de São Paulo ganharam o direito de não pagar pedágio na Praça de Jacarezinho, no norte do Paraná. Mas, para conseguir o benefício, eles ingressaram na Justiça, que está analisando cada caso individualmente. As liminares estão sendo concedidas rapidamente, menos de uma semana depois do pedido. Depois, a concessionária é notificada a fazer, no prazo de 10 dias, uma carteirinha de isenção. O trecho é administrado pela concessionária Triunfo Econorte e o valor da tarifa para automóveis é de R$ 17,10. A distância entre Jacarezinho e Ourinhos é de 27 quilômetros. A praça fica bem perto da divisa com São Paulo, no entroncamento das BR-369 e 153. A informação se espalhou rapidamente, elevando dia a dia o número de pedidos. Em janeiro, foram 100 pedidos, com 71 liminares já concedidas. Mas, em fevereiro, a quantidade de ações subiu para 100 por dia. Na Justiça Federal, em Jacarezinho, cerca de 35 pedidos estão sendo feitos por dia. Para vencer o aumento de demanda, o horário de atendimento exclusivo para os pedidos de liminar foi ampliado. Começa às 8h30 da manhã e, normalmente, iniciava-se à 1h da tarde. Segundo o diretor de secretaria em exercício, Natan Ossip, mais de 30 ordens judiciais já foram concedidas. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná informou, via assessoria de imprensa, que ainda não foi notificado sobre as decisões judiciais e que não pode se pronunciar sem conhecer o teor das liminares. A Econorte também foi questionada, mas ainda não deu respostas.